Eu tô aqui com o condutor do veículo, Ademilson. Ademilson, o que que aconteceu? Eu vim quando eu curvei lá, acertei a quina de um parado aqui, quando o pneu estourou, eu não consegui controlar ele, eu tava usando essa maleta. Tá, mas você e quem, Ademilson? Eu, meu pai e minha mãe. Estava usando o cinto de segurança? Claro. Mais uma vez o cinto de segurança? Resolveu. Resolveu? Salvou vidas. Pois é, tá aí, Ademilson. Infelizmente, aconteceu o acidente, mas graças a Deus... Ninguém, não aconteceu nada. Nada de muito grave. Os seus pais estão sendo conduzidos pro hospital? Só pelo susto, mas ninguém nem machucou, não, nem um machucado, nem um perimento. É isso aí, você tava vindo de onde, Ademilson? Nanuco. Tava vindo de Nanuco, você mora onde? Nanuco mesmo. Moro de Nanuco mesmo. Você tava indo para? Serra Sede. Vai pra Serra Sede. É isso aí. Graças a Deus, o rapaz tá bem, a família tá sendo atendida ali, mas nada muito grave.